Nossa, então é... Ih, deu a hora do recreio. Aê! Hora do futebol. Eu, você, o Pedro, o Cleiton, o Igor, o José contra a Rafa. Ô Jefferson, pega a bola aí. É pajar, meu patrão. Autorização de bola. Valeu, irmão, é nós. Aqui, galerinha, a bola... Uh, perdona. Aí, galera, vamos começar. Bangu. É bangu ou bambu. Tanto faz, meu senhor, hein? Receba! Aqui, time, tem que jogar bonito. Igual o Ronaldão Gauchinho. Isso aí. Daqui você não passa. Ô, ô. Eu bato. Eu bato. Aqui é o cara da louva de cozinheiro. Parável, ganhável, perdido. Aqui é o cara da louva de cozinheiro.